A antecipação do pagamento do abono anual aos beneficiários da Previdência Social, também conhecido como 13º do INSS, vai contemplar 1,6 milhão de aposentados e pensionistas em Santa Catarina, informou o órgão. Pagos geralmente no segundo semestre, os valores serão depositados em duas parcelas nos meses de abril e maio, determina o decreto assinado pelo presidente Lula. Tem direito ao abono pessoas que, em 2024, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão da Previdência Social. O adiantamento dos valores, que somam R$ 1,6 bilhão no Estado, tem o objetivo de estimular a economia. Em 2022 e em 2023, por exemplo, o abono foi pago em maio e junho. Jefferson Kiniz, para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. E aí E aí E aí